e aí fala moçada beleza aí ó confinamento do boi capão aí aí o parceiro dele agora compramos esse boi aí ó deu 16 arroba não pesando na balança de 16 arroba aí ele perto aí do do boi capão o boi capão não passou a fita nele que dia deu beirou 15 arroba mas olha aí perto do outro esse outro aí deu 16 ele parece até mais 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 grosso do que o outro mas que mais velho mais erado por isso que pesa mais mas ele é um boizinho pequeno vamos fazer um remédio nele aí é vamos mandar ele junto com aquela carga de boi lá depois nós vamos ter que tá tirando um boi agora agora já tem 19 boi depois nós vamos escolher um para tirar fora esse aqui tem que mandar embora esse boi capão porque ele é ladrão já passando o trato aqui do trato deles aqui ó lajezinha tudo no jeito parece que não fazer um remédio ele soltar para o pasto não deixar ele preso não porque tá chovendo mas não chover bastante e agora aí como é que fica dá muito barro eu vou tratar dele a pasto solta ele no pasto aí dá um dois quilos de ração para ele também até chegar o dia não mandar embora vocês querem saber o preço aí seis que eu paguei nele vocês deixem no comentário aí comentei que vou falar o preço para vocês aproveita aí já falei qual está o preço da rouba aí na região de vocês aqui tá 250 250 rouba já caiu bastante e deixando um comentário aí a região de vocês aí qual que tá o valor da rouba é isso aí eu vou fazer um remédio nele aqui agora um 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 Ah, 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 ah. Uuuh! Deixa eu sair, eu vou me sair, né, então. E aí E aí moçada ó, fiz a 15ml desse bobo forte misturado com ferrodeque, agora vou fazer um remédio para carrapato, aí eu queria aplicar um vermifo nele, mas não pode aplicar não, porque o vermifo é 120 dias de carência, daqui uns 60 dias nós vamos mandar ele, uns babazém 10, fiz uma pistola cheinha nele, uma pistola dessa aqui, já que não pode fazer o vermifo porque tem carência, aproveitei e fiz isso aí, via oral na boca né, marrem um caprichinho nele aí ó, pra aplicar nele, agora tá finalizado aí, só soltar pro pasto agora e deixar o bicho engordar, vamos ver o resultado desse boi aí, até no final do abate dele, se vai dar lucro, se vai dar prejuízo, beleza, deixa o like aí e comenta o que vocês achou, aí galera, só tá aí pro pasto aí agora, deixando no meio dos bezerros, não pode tá misturando no meio dos boi não, misturando no meio dos boi, desgrama abrigar, vamos deixar ele aí junto com os bezerros e tentar dar uma ração separada pra ele, na hora que ele vinha aí, nós aparto ele no piquetinho aí, dá ração pra ele todo dia